Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Todos os dias nós recebemos aqui centenas de comentários e também através de um e-mail que nós abrimos especialmente para quem quer nos ajudar nessa campanha do 13º salário para BPC Barra Loas e também na PEC dos pensionistas. Então, diariamente aqui nós temos 80, 90 perguntas sobre diversos temas e um ontem eu faço questão de responder. É de uma senhora que mora em Alagoas, é aqui o estado vizinho ao meu. Ela pergunta, professor, vocês esqueceram-se do 14º salário, da suspensão dos empréstimos consignados? Como ficou tudo isso? É uma pergunta importantíssima porque na realidade nós não esquecemos. O Congresso Nacional está de recesso parlamentar e durante este período de recesso, esse tempo para analisar a MP1006 ficou suspenso e só volta a contar na volta do recesso parlamentar. Vejam que já com as novas presidências da Câmara, dos Deputados e do Congresso Nacional, também do Senado Federal, a MP1006 provavelmente entre em pauta, porque senão haverá um grande prejuízo para todos que tiraram a margem dos 5%. A ideia seria, pelo menos, deixar permanente 35% para o empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito, fechando em 40%, pois a MP1006 do presidente Jair Bolsonaro deu esse prazo até o dia 31 de dezembro. Então, para o pessoal que nos perguntou, principalmente para os amigos das Alagoas, estado vizinho ao meu, eu vou sempre para Alagoas, ali para Maragogi, Peroba, eu quero dizer que nós não esquecemos e as 50 emendas que constam na MP1006, elas continuam valendo, porque na volta do recesso parlamentar, quando a MP1006 entrar em pauta, elas podem ser discutidas. Essas emendas 50 podem ser analisadas. E dentre elas tem a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados, que é a emenda número 1 do senador Paulo Paim. Tem a extensão da margem dos 5% para os servidores públicos, é uma emenda do deputado capitão Alberto Neto. Tem a emenda 48, que é o 14º salário, que começamos a pedir em 2020, mas nada impede que ele saia em 2021. Neste tempo, nós não estamos falando muito da MP1006, porque ela está parada no Congresso Nacional. Ela não foi mexida ainda neste período que os parlamentares saíram de recesso parlamentar, ou seja, do dia 23, mais ou menos 24 de dezembro do ano passado até o começo de fevereiro deste ano. Na volta do recesso parlamentar, já há rumores que a MP1006 seria colocada em pauta, e com ela vem as 50 emendas. Nós não esquecemos a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados. Não esquecemos também o 14º salário. Não esquecemos a margem social. Tudo isso está na MP1006. Porém, no momento, não se pode fazer nada, pois o Congresso Nacional está de recesso. Vejam que, para a análise de uma MP, medida provisória, são 60 dias que podem ser prorrogáveis por mais 60 dias. Essa prorrogação já foi feita no passado, se eu não me engano, em final de novembro, começo de dezembro, pelo presidente do Congresso e também presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Este período parou, foi suspenso e começa-se a contar na volta do recesso parlamentar. Provavelmente um mês e uma semana para esta análise. Nós vamos continuar nesta luta. São 50 emendas que a MP1006 recebeu. E todas estão valendo. O que houve foi a suspensão do período de análise. Na volta do recesso parlamentar, este período volta a ser contado. Nós temos mais, como falei, um mês e uma semana para a análise da MP1006. E é importantíssimo que esta MP1006 seja analisada e aprovada, para não prejudicar tantas pessoas no país. Serão prejudicados correspondentes bancários, serão prejudicados financeiras e até bancos que emprestam ou que tratam do empréstimo consignado. Porque se a MP1006 não for aprovada, provavelmente a margem fique negativa. E se não ficar negativa, pode também não ficar positiva para todo este pessoal pegar novos empréstimos. Então seria um grande prejuízo, inclusive para os bancos, os menores bancos do país. Os grandes não, porque receberam do governo federal 1,2 trilhão de reais. As maquininhas receberam mais 10 bilhões de reais. Porém, correspondentes bancários, financeiras e pequenos bancos teriam grandes prejuízos se a MP1006 não for aprovada. Nós torcemos para que ela seja aprovada e que fique permanente 35% para o empréstimo consignado mais 5% no cartão de crédito. Ou então que se unifique cartão de crédito e empréstimo consignado em 40%. Então, para os amigos que nos perguntaram, nós não esquecemos a MP1006, a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados, o 14º salário também, através da emenda número 48. Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma